Ontem recebi teu bilhete Mas teu pedido eu não pude atender Porque não quero reviver o lindo sonho Nem o passado que jamais hei de esquecer Mas teu bilhete deixou-me tão comovido Que na memória seus dizeres gravei Após dez anos tu confessas que me amas Como há dez anos no passado Te amei Porém não quero ver de perto O teu fracasso Eu te aconselho Nunca mais me procurar Tu estás morta para mim Há muito tempo Será inútil que fiques a me esperar Pois te confesso Que jamais suportaria Porque perdeste da beleza os velhos traços E assim prefiro E assim prefiro Ver de jovem Só em sonhos Porque velha É enlaçada Nos meus braços E assim prefiro E assim prefiro